Seus olhos Seus olhos São dois raios De luz Mostrando a direção A saída Duas velas Iluminando A minha vida A minha vida A seu olhar Tem um mistério Que me atrai Toda de arvalho Quando cai Dentro sobrando O meu viver A seu olhar Tem algo que Seduz, fascina Água da fonte Cristalina Brisa Do meu amanhecer Seu olhar é uma chuva De estrelas Caindo sobre mim É um rio desaguanto Em correntezas Paixão que não tem fim Faz 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 comigo Que ninguém Me faz 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 comigo Amor Que ninguém Faz A seu olhar Tem um mistério Tem um mistério Que me atrai Faz Seu olhar Seu olhar é uma chuva De estrelas Caindo sobre mim É um rio É um rio desaguanto Em correntezas Faz Paixão que não tem fim Faz 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 comigo Que ninguém Me faz 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 comigo Amor Que ninguém Me faz Faz Me faz 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 comigo Amor Me faz Música 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 Obrigado.